Senhoras e senhores moradoras, moradores do Número Vitória, de todas as cidades da região, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, professor Edson Ares da Silva, boa noite a todos. Quando o professor Edson falou na tribuna, o senhor Carlos também falou sobre a dificuldade inicial da Nuaçu, eu me lembrei de que na época, no início das conversações da família Nuaçu com o município de Número Vitória, eu era auditor fiscal do município. Eu lembro quando chegou um grupo de pessoas no município e queriam, já estavam trazendo protocolos, documentos, para alvarar de licença. Alvarar que era necessário até alguns anos antes do início, do início das atividades, devido a exigências legais do MEC e outras instituições fiscalizadoras. E dali, então, o processo já começa a ficar público. E essas dificuldades a gente percebia, sim, tanto na classe política, na classe empresarial, que a primeira dificuldade eram os cursos iniciais, que eram cursos que já existiam na região, e muitos falavam que talvez não se comportassem aqui faculdades, na época, com os mesmos cursos iniciais. Mas eram necessários os primeiros cursos para demonstrar a responsabilidade, a força de vontade e a determinação para vencer, para mostrar, principalmente ao MEC, as condições de ensino, as instalações, muito, muito, muito boas mesmo, para conseguir a aprovação de novos cursos e novas áreas de conhecimento. Além disso, o próprio hino, que o professor Eston falou ali no começo, é o povo brilhoso. A Uniguaçu também demonstrou esse brilho, igual ao povo da Nova Vitória. Porque muitos comentaram também do local da Uniguaçu, no começo. Do local que seria instalado, após uma parceria com o Senai, na época, muitos comentavam do local, que não seria o melhor local possível. Mas, assim como nós, do povo da Nova Vitória, que passamos muitas dificuldades com o local das nossas moradias, nós mostramos nossa força, nossa vontade e a nossa determinação para vencermos. E a família Uniguaçu, hoje, com quase 4 mil alunos, passou por diversas dificuldades. Mas essas dificuldades, com certeza, acabaram nessa força, hoje, que a Uniguaçu possui. Também no começo, a gente percebeu que mais daquelas funções acadêmicas normais, a Uniguaçu veio com a proposta de uma responsabilidade social. Uma responsabilidade social, onde, hoje, muito sem perceber, agora há pouco nós aprovamos um projeto de lei, que agora é lei, a Lei 54 de 2015, que é uma lei sobre mobilidade urbana. Essa lei de mobilidade urbana foi estudada lá no Uniguaçu, pelos acadêmicos do Uniguaçu, em especial pelo professor Fernando. Então, hoje mesmo, nós tivemos um exemplo da importância do ensino superior forte, o que fortaleceu não só a Uniguaçu, mas todas as nossas instituições de ensino da Uniguaçu. Então, se nós formos fazer uma lista aqui, uma lista aqui de tantas leis, tantos projetos, tantas ideias que surgiram da Uniguaçu, dos acadêmicos da Uniguaçu, tanto do corpo docente como do corpo discente, nós não teremos tempo suficiente para listar tanta tamanha e tão grande a importância desta universidade para nós. Ainda mais, professor Edson, falou-se em 300 empregos diretos, com certeza, o número em diretos é muito maior, muito maior do que os diretos. Em uma época, infelizmente, que a nossa cidade está sofrendo uma crise financeira, na indústria madeireira, hoje nós temos uma prestação de serviços através de instituições privadas, como a própria Uniguaçu, e até prestamos serviços de instituições públicas, como a Justiça Federal, a própria Justiça Comum Estadual, a própria Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, e tantos outros órgãos que hoje estão sustentando a cidade, é eminentemente a prestação de serviços. E a Uniguaçu faz parte disso, e hoje, com certeza, a que mais arrecada ISS no município, ela só perde para os bancos, e isso se formarmos todos os bancos, se formarmos todas as agências bancárias, aí sim a Uniguaçu não vai arrecadar mais, mas a importância até do ISS. O ISS é um imposto municipal, contudo, devido a uma lei aprovada por essa Câmara de Vereadores, uma lei lá atrás do ex-vereador Fernando Burrer, até hoje, a Uniguaçu reverte parte desse imposto através de bolsas para pessoas que, infelizmente, não têm condições de quitar suas mensalidades. Então, em muitos órgãos, em muitos locais, em muitas leis, em muitos estatutos, a gente verifica que as pessoas, às vezes, são obrigadas a chamar alguém por alguns pronomes de tratamento. Em muitos locais, é vossa santidade, vossa majestade, vossa excelência, mas em outros não, não existe essa obrigação. E eu ouso aqui chamar o senhor de magnífico reitor, magnífico reitor, pelo seu trabalho perante a nossa faculdade e também agora sabemos que outros locais estão começando, iniciando os trabalhos e já vêm vindo bons elogios. e percebemos também que na tribuna ficou emocionado, ficou emocionado com a homenagem e, com certeza, e com certeza, passam filmes desde o início, desde a primeira luta na nossa faculdade, até hoje, que o serviço está expandindo e, queira ou não queira, outras cidades conhecem seu trabalho aqui e, com certeza, com certeza, vêm outros convites para outros locais e pode acontecer, um dia ou outro, do serviço aqui estar personalizado, do serviço aqui estar totalmente cimentado e, talvez, outro local precise do mesmo serviço. Do mesmo serviço. Mas, com certeza, tudo que foi feito aqui na cidade de Nova Vitória, espero que continue por muitos anos junto a nós, mas somos gratos, sim, temos gratidão, não só o vereador Clarito, não só o vereador Carlos Bueno, mas todos, todos da cidade, inclusive os acadêmicos da Uniguaçu, que eu conversei, todos eles falam sobre essa força administrativa e, dessa forma, que a Uniguaçu vem sendo vitoriosa e isso também nos encheu de orgulho. A nossa Univ, que também cresceu, a FAF, agora a Unespar, que também, agora, infelizmente, tem alguns problemas pontuais ali, mas, com certeza, serão resolvidos. Nossos professores merecem todo o respeito do mundo e, nossa senhoria, começou como, e até hoje, é professor, que talvez seja a profissão mais importante para todos nós. Muito obrigado e boa noite a todos.